Está bem, então? Estamos live? Estamos. Sim. Bom, galera, boa noite e boa sexta para todas e todes. Estamos aqui com mais uma programação aqui do T-Online, dessa vez aqui com o Teia Butantan, representado pela Pâmela, lá do Empreende aí, que faz a gestão do Teia, que fica lá no Cresinho Butantan. Primeiramente, queria agradecer aqui a Pâmela e a Marina também aqui por disponibilizar seu conhecimento com a gente, numa sexta-feira à noite, muito legal você estar desse jeito, compartilhando esse conhecimento, muito obrigado mesmo, viu, Marina? Obrigada a vocês pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Ah, legal. Bom, eu sou o João, sou aqui da ADESAMPA e faço parte da equipe do Programa Teia. Se você não conhece ainda o Programa Teia, ele é um programa de co-workings públicos municipais aqui da Prefeitura de São Paulo e atualmente a gente está com 10 unidades aí em operação, né? Todas elas estão nesse formato também de atividades online, então se você tem interesse ali sobre um conteúdo de empreendedorismo, pode se ligar aqui no Facebook da ADESAMPA, que todo dia praticamente tem atividade aqui, sobre diversos temas, hoje a gente vai falar sobre mídias sociais, aqui é uma foto bem legal. E é isso. Outro recadinho também é que a gente está com um conjunto de gestão a proteia aparelheiros na Zona Sul de São Paulo. Então, se você conhece ou se você é uma entidade ali que tem uma expertise ali no setor de agronomia, de agroturismo, e quer saber mais sobre esse edital, você pode entrar no link que a gente vai deixar aqui nos comentários, que lá tem todas as informações sobre esse concurso de gestão. Um último recadinho é que se você é meio formalizado ou não, e se precisa de alguma orientação aí para o seu negócio, você pode entrar em contato com a gente aqui da ADESAMPA, pelos nossos canais de atendimento, que a gente também vai deixar aqui nos comentários. O fone e o... Ops, eu travei um pouquinho, eu acho. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez para a Amelie e Marina, e boa live aí para vocês ao acompanhar aqui em off, beleza? Obrigada, João. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Marina. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente aqui do Teia Butantan. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a nossa live. Por favor, comentem, compartilhem com os amigos e familiares. O tema que a Marina vai abordar é sobre mídias sociais, de como facilitar a produção de conteúdo. É um assunto muito importante, ainda mais agora, né? Temos que voltar a ficar em casa e nós não podemos deixar aí de nos conectar com nossos clientes e nossos públicos, não é mesmo? Eu sou a Pamela, eu sou assistente do Teia Butantan, que fica dentro do Cresan, ali no Jardim Jaqueline. E como o João falou, o Teia é um coworking público, né? E hoje aí nós temos os 10 teias, sendo eles o Butantan, Santamaro, Cidade Tiradentes, Heliópolis, Itaquera, Centro, Jardim Edite, Pareleiros, Saipas e Jaçanã. Devido aí o retorno da fase vermelha, os teias estarão fechados. Porém, nós vamos continuar aí recheado de conteúdo para vocês. É só vocês acessarem a página da Desampa, que aí vocês vão estar por dentro de toda a programação, tá bom? Pessoal, vou falar um pouco da Marina. Ela é uma comunicadora e está registra de conteúdo, né? E ela acredita na presença digital, na retomada do espaço na comunicação, da alavancagem financeira para os grupos marginalizados e periféricos, né? Hoje, ela trabalha aí com empreendedoras pretas de pequeno e médio e forte para o funcionamento das suas marcas nas redes e também para aumentar aí as vendas, né? Marina, pode se apresentar, por favor. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, muito legal. E eu acho que esse resumo que você deu me explica muito do que eu faço hoje. Eu tenho uma agência de comunicação que eu trabalho diretamente com empreendedoras e empreendedores negros, de pequeno e médio e forte. Nessa agência, a gente faz toda a estratégia e produção para o cliente. E eu também tenho esse braço aqui no Instagram, se vocês entrarem lá no arroba, eu, Marina Martins, com Z, que é onde eu presto consultoria, dou cursos para... Isso trabalho é bem voltado para mulheres que são empreendedoras e vão fazer o seu próprio conteúdo. Porque a gente tem essas duas realidades de empreendedores hoje no Brasil, né? Tanto empreendedor que não tem tempo de fazer conteúdo e precisa contratar alguém para fazer, quanto da pessoa que não tem grana, mas precisa fazer conteúdo para vender. Então, eu faço as duas partes. Eu tanto tenho uma agência e a gente presta esse serviço para quem quiser, para quem precisa, quanto eu também ensino. Então, por exemplo, você é um empreendedor, empreendedor, você não sabe criar, você não sabe como se divulgar na internet, você não tem grana para bancar uma agência, então você quer aprender a fazer por você mesmo. Você vai fazer o seu próprio marketing digital. Eu também ensino, porque eu acredito que é aí que a gente realmente consegue voltar a essa retomada de nos comunicar, de falar com o cliente, de voltar a fazer dinheiro. Porque nessa pandemia, a gente se viu numa situação onde, assim, a gente precisa da internet, né? A gente precisa da internet para se comunicar. A gente já precisava antes, mas com a pandemia ficou muito mais aparente, muito mais radical. Então, assim, é uma questão muito importante isso, né? A gente aprendeu a usar esse espaço para vender. Porque a gente precisa de dinheiro e a gente sabe que hoje em dia também, o que a gente usava antes, né? Plâmpago de detalhes, esse tipo de estratégia, não funciona tão bem quanto antes funcionava. Hoje está todo mundo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, a gente precisa também ganhar essa inteligência. Então, esse é o meu trabalho, assim. É isso que eu faço, que eu amo, que é a minha força motivadora de vida. Ah, é muito bacana. E o que você falou é muito importante mesmo. Porque, assim, as pessoas tiveram que se readaptar e tudo muito rápido, né? Porque foi algo que você não se preparou para isso. Você teve que se virar nos 30. Literalmente. E para os pequenos empreendedores, isso é muito difícil, porque tem a questão também de internet, tudo, né? Tem muita gente que não sabe mexer também, né? Tem. Exatamente isso. Tem uma galera que, principalmente as gerações mais antigas, que não pegou, assim, que o Instagram é uma ferramenta recente. Então, tem, né? Mas não está acostumada a mexer e tudo mais. Então, é realmente uma educação, assim, que tem que acontecer. Olha assim, assado, faz assim, faz assado. Porque mesmo quando, assim, se for a pessoa que for fazer, mais ainda, né? Porque ela tem que aprender a fazer por ela mesma, aprender a criar e tudo mais. Agora, se ela falar, não, eu vou contratar uma outra pessoa, ainda assim ela tem que aprender, porque ela precisa entender como que ela quer que a marca dela seja exposta nas redes. Então, independente de qual nível que você esteja, se você, né, de... Como pode dizer assim, de delegar, se você já está delegando, ou se você está fazendo por si mesmo, você precisa entender. Você precisa entender como funciona, precisa entender como que a ferramenta é usada, precisa entender como que a sua imagem aparece ali. Não tem jeito. É uma coisa que, assim, precisa acontecer para você conseguir... E é se manter no mercado. Eu estava vendo uma pesquisa há um tempo atrás que a maioria dos empreendimentos fecham em até cinco anos. Eu falei, cara, é muito complexo isso, porque a gente precisa criar estratégias para a gente permanecer. Principalmente falando de pessoas, né, nós que... O Teia tem muito esse público, pelo que você me falou, né, de pessoas que moram extremos, pessoas que moram na periferia. Então, assim, a gente precisa do nosso negócio para sobreviver, né? Não é uma coisa, assim, que a gente vai ter uma outra renda tão fácil e tudo mais. Então, a gente precisa criar estratégias que deem pilares que sustentem o nosso negócio, a vida do nosso negócio, para ele não morrer em cinco anos. Porque cinco anos é muito pouco. A gente precisa de um negócio estável. E eu acho que, quando a gente faz essa comunicação online, como a gente vai... A gente vai fortalecendo a nossa marca, nosso negócio fica muito mais sustentável, porque as pessoas começam a conhecer, as pessoas sabem quem você é, você está diariamente nutrindo elas de conteúdo. Então, é uma coisa que tem uma relação firme, sabe? Você cria pilares para o seu negócio, qualquer que seja o seu negócio. Se você vende roupa, se você presta serviço, o que é que você faça, se você tem uma loja, se você vende alguma coisa de comida, se você tem um bar. Qualquer coisa que você tenha, você pode usar o conteúdo para servir de pilar de sustentação, para fazer essa comunicação e atrair clientes e tudo mais. E até mesmo, para você não ficar só naquele público, você atingir outras pessoas. Eu acho que essa questão da economia foi particularmente boa, porque muitas vezes você vendia... Tem pessoas que nós conversamos que vendiam só no bairro. Mas aí, como foi obrigado a ter o que postar, começou a conhecer um outro público. Então, aumentou aí o escopo de trabalho e foi muito bom. Então, acho que precisa disso. É. E assim, é muito importante nós, enquanto empreendedoras, sempre pensar, empreendedores também, sempre pensar que a gente não pode doar 100% do nosso tempo para a atividade final. Por exemplo, eu sou cabeleireira. Eu não posso doar 100% do meu tempo fazendo cabelo, porque eu preciso ter um tempo para cuidar das minhas finanças, se eu sou sozinha, né? E eu preciso ter um tempo para fazer o marketing. Porque se você, por mais maravilhosa que você seja com a cabeleireira, vamos dar esse exemplo, se você não faz com que o seu serviço seja comunicado para outras pessoas, se você não faz com que outras pessoas saibam que você existe, que você faz cabelo muito bem, seu negócio nunca vai crescer, nunca vai prosperar. Porque por melhor que você faça, as pessoas não vão te acessar. Você vai ter ali aquele movimento do boca a boca, mas uma hora ele termina, né? Uma hora ele vai ficando escasso, você vai ficando com as vezes os clientes, e aí, ainda mais agora com pandemia e tal, tal, tal. Então, você precisa ir criando isso, sabe? Saber que, por exemplo, tudo bem, eu sou cabeleireira, então eu vou dedicar cabelo, sei lá, 70% do meu tempo, e os outros 30% eu vou dedicar a marketing, finanças, organização, tudo mais. Porque o que eu vejo, assim, a gente fica com, principalmente pessoas que são solo, fica muito tempo dedicada à função que é, que atua, e esquece completamente que para o negócio ser sustentável, precisa desses outros, dessas outras visões, né? Dessas outras, desses outros, como quer dizer, departamentos. Como, por exemplo, se você é uma pessoa sozinha, você é todos os seus departamentos, você é sua contabilidade, seu marketing, seu vendas, seu tudo. Não é? Você é o seu tudo. Então, como se você ainda não pode delegar para uma pessoa, faz uma parcela de tempo. Fala assim, né, eu trabalho tantas horas por dia, tantas horas por semana, dessas tantas horas por semana, X vão ser dedicadas ao marketing. Por exemplo. Porque ele é muito importante para você atrair clientes, para você fazer mais clientes, para você nunca deixar de vender, para você não viver na sua zonalidade. Ah, talvez eu vendo mais, talvez eu vendo menos, porque o bairro é mais fraco, porque não sei o quê, porque alguma coisa do tipo. Pela internet, você vai diminuindo isso. Não que vai parar totalmente essa zonalidade, mas assim, você vai diminuindo, porque é como você falou, você vai acessar, gente, da zona norte, da zona sul, da zona leste, você vai, dependendo do que você faz, você atinge até outros países, né? Verdade. Você diminui muito isso. Então, isso é muito, muito legal. Muito mesmo. Assim, eu vejo porque, mesmo durante a pandemia, por eu ter uma presença online, eu não fiquei, não passei nenhuma necessidade, não tive problema nenhum com o dinheiro, sempre teve trabalho, inclusive até aumentou o trabalho por conta do digital, né? Então, gente, eu falo assim, porque é de verdade, vale muito a pena. E, ah, uma coisa que eu quero falar que é muito importante, isso, não se apeguem ao número de seguidores, tá? Tem nada a ver isso. Uma coisa é vendas, outra coisa é o número de seguidores. Não tem, se você tem mil seguidores, você pode, você vai conseguir vender com mil seguidores. Não precisa ter dez mil seguidores para começar a vender, para ter uma imagem, para fazer o seu negócio circular. Não. Eu não tenho dez mil seguidores. nesse período. Não fica algo muito ilusório, né? Porque, às vezes, é só um número. São pessoas que não acessam seu conteúdo, seu produto. Exatamente. Então, não é, para você, não tem um benefício nenhum, né? Não. Não tem. E eu comecei a minha carreira aqui no digital como criadora de conteúdo. Comecei como criadora e eu fiz lá o marco que todo mundo fala dos dez mil seguidores, que não é muito se você comparar com quem tem aí três, quatro, cinco, dez milhões. Sim. Mas é um marco. Mas eu não usava o meu perfil como negócio. Eu usava de militância, de imagem, assim, pessoal. E, assim, eu não vendia nada lá. Então, não é, e esse daqui, eu tenho menos de quatro mil e eu uso estrategicamente para vendas, eu vendo. Então, não é o quanto você tem de seguidores. Eu já tive dez mil e não vendia e vendo agora com quatro mil, entendeu? Não é isso. É como você usa mesmo. Eu posso falar, dar algumas dicas também, se você quiser, de como a pessoa pode fazer para ela começar a criar conteúdo, para ela começar a estimular vendas, para ela começar a criar uma comunidade. e está chegando um pessoal aqui na live, a Rosana aqui, a gestora do Teia. Boa noite, Rô. Tem a gente no Nascimento, boa noite, pessoal. Compartilha aí, chame mais gente para lá e pode fazer pergunta, viu, pessoal? O Manu também, que ele também é do Teia. O Eco Cultural também, Adriana de Paula, boa noite. Boa noite, Pathy Souza. O pessoal está chegando. Gente, olha que legal. Eu queria tirar uma dúvida com você. Quando foi que você percebeu que só criar conteúdo não era o que você almejava e você passou a planejar, mudou totalmente o seu foco? Em termos, mudou o foco? Quando eu era criadora de conteúdo, por ser uma mulher negra também, eu me sentia meio sozinha porque não tem muitos. Tem as que são já famosas, mas eu era uma micro influenciadora. E aí eu falei, não, gente, não pode isso. A gente precisa se unir para a gente começar a trocar estratégias, para a gente crescer nas redes sociais. Essa era a minha ideia. E aí eu fiz um grupo, um coletivo chamado Pretas Influenciadoras. Isso antes da pandemia, tá, gente? E aí a gente se reunia pessoalmente, a gente conversava sobre estratégias, a gente também se reunia digitalmente, fazia encontros no Zoom, a gente estava sempre no WhatsApp, então a gente se tornou amigas e coletivo. E a gente trocava muito isso. E aí eu fui aprendendo muito sobre estratégias de conteúdo, fui vivendo muito isso. E o que eu percebi? Eu percebi que o quê? A gente tem um super trabalho, né, de criar conteúdo com qualidade, de fazer essa excelência. Porque, assim, a gente é muito excelente. Se você for parar para ver, assim, os criadores de conteúdo, eles têm um trabalho muito... Como eu posso dizer assim? É muito delicado, porque você trabalha com a imagem da pessoa, você fica muito tempo fazendo aquilo, você trabalha com vídeos. Não é fácil ser influencer tipo blogueira, né? E aí eu percebi que a gente fazia tudo isso. E mesmo assim, por conta do marcador racial, né? Porque ainda existe racismo, as marcas queriam que a gente trocasse trabalhos por visibilidade, não queriam pagar, ou queriam pagar muito menos do que pagavam para o mercado. Eu falei, gente, não vale a pena isso, né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho tão incrível e a gente está sempre dependendo de marca para nos pagar pelo nosso trabalho. E isso começou a me incomodar muito. Mas segui, né? E eu tinha meu trabalho também e eu mantinha isso como um hobby, digamos assim. E durante a... Quando veio a pandemia, eu comecei a ser muito solicitada, né? Como que faz? Como que é? Me ensina? Me ajuda? Não sei o quê. E aí só virou um negócio. Eu tive uma empreendedora preta que me ligou na época e falou, Marino, estou muito precisando disso, de criação de conteúdo, de marketing digital. Você faz. E eu falei para ela, eu falei, olha, eu faço para mim, para mim dá certo. Se você quiser, a gente pode testar para você. Não garanto, mas a gente pode usar como um teste. Usei, deu super certo. E aí eu comecei a fazer para várias pessoas e foi sempre dando certo. E claro, a gente vai aprendendo também, vai se especializando. Aí eu fui, eu já estudava, né? Porque as influenciadoras, como a gente fazia workshops, fazia cursos, essas coisas, eu já estudava, já vinha estudando sobre isso e até para mim. E aí, óbvio, quando eu comecei clientes, aí eu fui estudar ainda mais e tudo mais. E aí eu peguei todo esse conhecimento e transformei em um negócio mesmo. E eu percebi que também não adiantava eu só fazer uma plataforma, não uma plataforma, mas oferecer um serviço onde a pessoa tivesse que me pagar mensalmente para fazer para ela. Porque nem todo mundo tinha esse dinheiro. E o meu objetivo é que pessoas que não tenham acesso consigam ter acesso. Então, eu queria fazer uma coisa que fosse um custo baixo, que a pessoa aprendesse e pudesse caminhar com as próprias pernas. E aí eu falei, não, vou colocar tudo que eu aprendi num curso, aí a pessoa faz, eu ensino ela a fazer, a gente olha para o negócio dela, e aí ela vai fazendo isso para o próprio negócio, porque aí é ela, não precisa todo mês me pagar para fazer para ela, entendeu? E aí foi assim que tudo nasceu. Nossa, super bacana! A Penélope Sousa falou que informação importante para quem está começando, realmente, né? É muito importante. É importante. É muito importante. E assim, para nós que somos empreendedoras, fazer conteúdo para negócios é muito mais tranquilo, de verdade, porque a gente não precisa fazer super, mega, hiper produções, entendeu? A gente precisa tirar foto dos nossos produtos, fazer conteúdo que ensine aquela pessoa a usar aquele produto, fazer conteúdo que une um valor para a marca, mas é muito diferente. Então, assim, se você parar para criar conteúdo em um dia para o Instagram, você consegue criar em três horas quatro, cinco, seis conteúdos, dependendo da sua facilidade. E aí, conforme você vai fazendo, você vai ganhando mais facilidade. Então, assim, é muito possível. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, é um bicho de sete cabeças. pode parecer, né? Pode parecer, mas não é. Ah, que legal. A Ana Paula perguntou quais são os produtos possíveis de vender online? Todos. Todos os produtos. Tudo, 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 tudo. Eu não lembro aqui nada. Eu acho que não... É, tudo. Eu acho que tanto produto quanto serviço também, né? Serviço. Você trabalha com serviço também. Eu vendo serviço, por exemplo. Eu vendo um serviço quando você compra de mim, Marina. Eu quero que você me ensine a fazer estratégia para o meu negócio. Isso é um serviço. Sim. E vende, é vendável. E vende, é. A Adriana de Paula colocou assim, ansiosa pela dica. Eu estou toda... Vai me perguntando também o que vocês querem saber que eu vou explicando. Ou se vocês quiserem uma coisa assim, tipo, como começar? Nossa, a Pathy respondeu, ela falou assim, qual os primeiros passos para produzir conteúdos e por onde eu devo começar? Pathy, primeiro você tem que saber, eu precisava saber, né? Mas eu vou dar uma dica mais genérica. Se você já tem um negócio sobre o que é seu negócio, se você já tem, se já tem um passo, né? que você já sabe sobre o que é que você vai criar conteúdo. Agora, se você não tem, essa é a primeira coisa que você precisa entender, né? O que é que você quer fazer na internet? O que é que você quer vender? Qual serviço ou produto você quer oferecer? Para quem não sabe, eu ainda não sei. Preciso, quero empreender, mas eu ainda não sei. Aí você tem... Esse é o primeiro passo, descobrir, né? Agora, se você já tem, como eu acho que o Teia é para quem já tem negócio, maioria, eu quero dizer que você já tem um negócio que já está rodando ali. Aí, o que você vai pensar? Você vai pensar no universo desse seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho... Eu fabrico bolsas. Você vai pensar, ah, bolsas, legal. Eu fabrico bolsas para quem? É bolsa feminina? É bolsa masculina? É bolsa para jovens? É bolsa para pessoas mais velhas? Qual que é o meu público? É sempre legal você entender quem que é o seu público-alvo. E aí, quando você pensa público-alvo, você não vai pensar assim, ah, meu Deus do céu, eu vendo para jovens, mas se vier uma mulher aqui de 60 anos, eu não vou vender para ela. Não. É só para você direcionar seu conteúdo, entendeu? E aí, essa é a primeira parte, você entender, né, qual que é o seu negócio, o que você faz, para quem que é o seu negócio. Primeiro de tudo, assim. E aí, quando você definir para quem que é o seu negócio, é legal você entender o que que essa pessoa gosta na vida dela, né? Você explorar bastante quem é o seu público-alvo, quem é essa que a gente chama no marketing de persona, que é uma pessoa mesmo. A gente faz ela até um avatar, assim, até simula como se ela fosse uma pessoa real para entender o que que ela realmente gosta. Porque quando você for criar conteúdo, você vai criar pensando nessa pessoa, tá? Aí você pega uma... Aí você vai pensar assim, ah, eu produzo bolsa, eu vendo para mulheres jovens, então eu vou fazer conteúdo do quê? Eu vou fazer conteúdo de como usar a minha bolsa, de momentos que é legal usar essa bolsa, de como que ela pode combinar essa bolsa com roupas. Será que a minha... Se esse meu público-alvo, será que vai... Agora está na pandemia, não vai, né? Mas quando ia, será que vai para a escola, será que vai para a faculdade, será que vai para o trabalho? Vou dar dicas de como usar. Então, você vai criando todo um universo de conteúdo que vai suportar a sua venda de bolsas. E aí você não vai postar sua foto de bolsa. Você vai postar foto de bolsa, você vai postar foto também de dicas de como usar a bolsa, de o do universo da sua cliente. Então, por exemplo, hoje eu tenho um cliente que ele é uma hamburgueria com temática de hip-hop. Então, eu não posto só hambúrguer. Eu posto hambúrguer, mas eu posto coisas de cultura preta, eu dou parabéns para os aniversariantes da cultura do movimento hip-hop. Eu dou dicas de séries, eu dou dicas de músicas, eu dou dicas de filmes. Você entendeu? Então, eu peguei uma lanchonete, que é uma coisa de comida, é totalmente hambúrguer, mas que tem uma temática. Então, eu exploro tanto hambúrguer quanto essa temática. Porque... Ai, desculpa, gente. Balancei aqui. Porque ninguém quer ver só produto, produto, produto. Então, faz essa mescla. Tá? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Tem que contar uma história para o produto, né? O ponto é o produto, mas você faz toda uma história do produto. Sim, tem que fazer. Você tem que pensar que é assim, é um termo que se chama storytelling, que na verdade é um termo em inglês para contação de história. E se a gente for parar para pensar, tudo tem contação de história. A gente vê essas marcas, qualquer marca, Coca-Cola, Adobe, McDonald's, tudo tem uma historinha que eles contam. E não é porque eles são grandes. A gente também pode ter. É só a gente contar a história do nosso produto. E se você quiser contar a sua também, você pode. Se você quiser ser o rosto do seu negócio, você pode. Não sei se vocês aí que estão conhecem a Shongani, que é uma empreendedora preta também, que tem uma empresa de roupa. Ela é o rosto do negócio dela. Então, ela tem essa loja de roupa, que é uma loja de roupa bem temática africana, ela é bem inspirada nos tecidos africanos e tudo mais. Mas ela que é o personagem de propaganda da própria marca. Então, ela conta a própria história, ela fala e tudo mais, ela e a mãe. Então, assim, você também pode contar a sua própria história, sabe? E isso é super bom para o seu negócio. Porque as pessoas entendem quem é você, de onde veio aquele produto, o que é aquele produto. você humaniza a sua marca, sabe? E as pessoas começam a se conectar. Porque a rede social é conexão. Verdade. Não é? É bem isso mesmo. A Ana Paula colocou aqui que ela está fazendo os textos de crochê, caminhos para pets e organizadores. Aí, ela perguntou como ela começa. Foi bem o que você já explicou, né? É. Primeiro, ela já sabe o produto dela. E agora, o primeiro passo, você já deu para ela ir dando andamento no negócio. Exatamente. A Penélope falou que está anotando tudo. Penélope, anota. Gente, uma outra dica que eu dou para vocês também é tirar um dia para fazer conteúdo, sabe? Nós, que somos mulheres empreendedoras, a gente tem milhares de coisas para fazer. Se a gente falar assim, ah, um dia eu vou criar um, outro dia eu vou criar outro, outro dia eu vou criar outro, a gente mais não faz do que faz. Porque a gente tem tanta demanda que a gente nem lembra. A gente vai chegar à meia-noite e vai falar, putz, esqueci de fazer o conteúdo. Então, marca um dia. O meu é segunda-feira. Toda segunda-feira eu paro para fazer conteúdo. E aí, eu já faço o conteúdo da semana. Essa é a dica que eu dou para vocês. Pega um dia, sei lá, vou pegar terça, quarta, quinta. Pega, eu vou ficar três horas criando o meu conteúdo. E faz isso. Marca na sua agenda e faz. Porque se a gente ficar nessa de, ai, meu Deus, vou fazer quando der tempo. Tal, tal, tal. A gente não faz. É verdade, né? Não é? É. Muita isso. Porque a gente começa a colocar tudo em prioridade. Só que o nosso negócio também é prioridade, né? É. Exato. E, às vezes, a gente não tem essa noção. Tipo, a gente não consegue visualizar que o conteúdo é importante. Porque como a gente está ali fazendo o que a gente precisa fazer. Por exemplo, ela que faz crochê. Ela está lá fazendo crochê. Ela não vai pensar, não, mas eu preciso vender. Então, eu preciso fazer conteúdo. Ela, tal, eu tenho tudo isso para entregar e eu preciso fazer. Então, é complicado de a gente fazer essa avaliação de urgências. Então, é melhor você ter certinho. E aí, você vai se inspirar quando você começar a receber o retorno. Quando você começa a receber o retorno. E isso está dentro do que você falou. Você tem que se dividir entre o marketing e as finanças. Então, você já deixa algum dia para cada... Algumas horas do dia, né? De cada dia para uma coisa. E aí, você... Quando você vê, já está fluindo. Exatamente. E aproveita, né? Eu gosto muito do Instagram. Porque eu acho que ele é uma rede que está bem popular no momento. E a gente tem que aproveitar essas ondas. Então, aproveita, faz o Stories. O Stories, ele não precisa de um conteúdo muito... Aliás, ele não precisa de um conteúdo nada assim, super bem produzido, sabe? Ele é um Stories mesmo, para você contar o seu dia. Então, está lá fazendo o seu trabalho. Por exemplo, o do crochê. Está lá fazendo o crochê. Posta. Mostra o que você está fazendo. Mostra o seu processo criativo. Mostra os bastidores. Fala um pouco da sua vida. Sabe? Esse é um conteúdo fácil. Tem 15 segundos. Então, pense 15 segundos. A cada um minuto, você consegue fazer quatro Stories. Olha isso. Um minuto, você faz quatro Stories. Não é uma coisa que vai demandar muito na sua vida. Você pegar um minuto de manhã, um minuto à tarde, um minuto à noite, você já fez quase 15 Stories por dia em três minutos, sabe? Do seu dia. E é também conteúdo que você está dando ali para as suas clientes. E é bom até para quem está começando, que você vai desenvolvendo, né? Exato. Que muita gente tem muita vergonha. Então, como é pouco tempo, então é onde você começa a treinar, né? Um ensaio, digamos assim. E você vai se descobrindo também, né? Aprendendo, aprendendo a como fala. E o legal é, quando você começa a ter esse contato, assim, com mais pessoas, você vai recebendo dúvidas, perguntas, sugestões. E você também vai melhorando o seu próprio produto. Muito do que eu melhorei, assim, do meu trabalho mesmo, foi de pessoas, sabe? De opinião, de feedback, de dúvidas. Porque quanto mais a gente está em contato com a outra pessoa, mais a gente vai entendendo como a gente pode melhorar aquilo que a gente vende. Ou o serviço que a gente presta. Então, assim, é rico. É muito rico. Ah, é muito bom. E você tem a troca o tempo todo, né? É, super. É muito legal. A Maria Cristina falou que ela faz peças decorativas em gesso. Ai, que bonito. A Ana Rita falou que ela vende comida ancestral e tem dificuldade de oferecer o acarajé para chegar crocante e quente. Ela tem colocado com papel para não criar vapor. Se você tem alguma ideia, como ela faz, porque o isopor não dá. O isopor não fica quente? Eu não sei muito de delivery de comida, assim, como funciona o... Quanto tempo. Essa parte técnica de comida é muito específica. A Ana Paula deu uma dica, Ana Rita. Ela falou para você fazer uns furinhos no isopor, que aí ele vai sair o vapor. E ela falou que é o acarajé. E olha a conexão. Já a conexão. É empreendedorismo, né? Um ajuda o outro. Tem que ser assim mesmo. É a ideia do teia, né? Um conectando no outro. A Paz Souza perguntou qual é a rede social que ela deve entrar e como ela deve utilizá-la. Gente, eu sou Instagram, né? É o que eu sou especializada mesmo. Então, eu posso falar muito bem do Instagram. Agora, eu também não sou essa pessoa que vou falar assim, não, você tem que começar pelo Instagram porque eu acho que o Instagram é o melhor. Eu acho que o melhor é o que você se sente mais confortável. Principalmente se você está começando. Então, vai... Ah, meu Deus. O Instagram... Eu não sou tão... Eu não gosto de tirar foto, mas gosto muito de fazer vídeos. Então, eu vou postar no YouTube. Tudo bem. Eu gosto do Instagram porque eu acho que o Instagram é o mais fácil e o que tem mais a pelo de comercial hoje. É o que mais dá para você vender. É difícil você vender. Não é que é difícil, né? Mas se você já não tem uma audiência, fica meio complexo de você vender no YouTube. Porque o YouTube não tem as ferramentas que o Instagram tem. O Instagram já tem a lojinha lá. Você pode pôr a lojinha dentro dele. Sabe? Ele é todo preparado para isso. Tem os stories, embora o YouTube também tenha agora. Tem foto. Eu, particularmente, mas esse também tem muito viés meu. Sempre aconselho o Instagram. Eu acho o Instagram o mais viável. E o que tem mais ferramentas que te permitem vender com mais facilidade. Tem, por exemplo, para o Instagram, um site que chama Baggy. É B-A-G-Y. Que é, por exemplo, lá não tem um site. Não consigo fazer um site agora. O site é mais caro mesmo. Mas você pode contratar esse serviço que é integrado com a plataforma. Você paga uma taxa para eles. E você faz a sua loja virtual integrada com o Instagram. E vende lá como se você tivesse um site. Então, posso deixar o link para você, se você quiser depois compartilhar. Assim, tem muita facilidade. Então, eu sempre... Tem um site dentro do Instagram, é isso? É. Aí, quando você... Tem uma bolsinha lá. Fica uma bolsinha no Instagram, na sua foto do Instagram. A pessoa clica e ela pode comprar de você, sabe? Você pode ir lá e deixar no Instagram o link, o link do seu WhatsApp. Com o composto te ajudar. A pessoa entra em contato com você na hora. Então, eu acho assim... Eu realmente acredito muito no Instagram para vendas hoje. Tudo sempre pode mudar muito rápido, né? Mas hoje eu ainda acredito que é a plataforma que está mais fácil para você fazer vendas. E o retorno também. Como devo utilizá-la. O Instagram... Dentro do que você consegue, use todas as ferramentas que ele te dá. Então, o post, o feed, a IGTV, reels, stories. Como você... Ela falou o que ela faz, né? Ou não? Não, ela não colocou. Eu não entendi que ela quer começar. Ela está iniciando. Ela ainda não tem um plano de negócio. Ela ainda está no papel, o projeto, digamos assim. Mas se você já sabe o que você quer fazer, já vai construindo o conteúdo em volta daquilo que você quer fazer. Entendeu? Eu não sei qual que é o que você quer vender. Se você quer vender produto, serviço, o que é. Mas faz o seu conteúdo em torno disso que você deseja fazer. E o Instagram é muito legal porque ele permite... Não romantizando. Eu vou falar que é fácil, né, gente? A gente precisa estar lá, ser constante, postar sempre, aparecer, né? Tem tudo isso, né? Você vai postar hoje, daqui uma semana você vai postar outra, daqui uma outra semana você vai postar outra. E as pessoas vão chover. Não vai acontecer. Você vai precisar realmente ser constante. Está sempre ali. Está sempre produzindo conteúdo. Está sempre servindo a sua comunidade. Sempre educando. Sempre passando informação de muito valor para as pessoas. Então, você tem que fazer isso. Mas, você fazendo isso, você pode financiar o seu próprio serviço. Entendeu? Então, dependendo. Não sei o que você faz, mas vale. Quero ter uma empresa de almoço pulou do crochê. Mas eu ainda não tenho dinheiro para fazer uma super fabricação. Então, eu vou fazer uma fabricação mínima. Vou usar o Instagram para vender. E aí, eu vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir. Vou fazer um pouco mais, um pouco mais. Então, existe essa possibilidade. É claro que você precisa construir conteúdo, tá? Vocês precisam continuar, fazer toda semana. Aparecer sempre. Tem uma linha, né? Não pode, assim, postar a segunda e depois postar na outra terça. E depois, uma semana posta dois posts. Outra semana posta um. Tem que realmente ter uma constância para isso acontecer. Porque para as pessoas contarem de você, elas precisam confiar em você. E para elas confiarem em você, você precisa ser uma pessoa constante, sabe? Tem que se fazer presente, né? Tem que se fazer presente. A Ana Paula colocou aqui que os conteúdos sempre têm que ter texto com historinha. Postar apenas diariamente não é produtivo? Postar apenas fotos diariamente. Mas que tipo de foto? Eu acredito que, como você falou, para fazer todo um universo para o produto, né? Uma contar, uma história. Ela quer saber se tem que fazer sempre ou não. Pode só postar a foto de um produto ao invés de fazer sempre a historinha. Ou tem que ser uma constância essa historinha? Não. Não precisa postar todos os posts da historinha. Tem post que você pode só postar o produto. Mas o seu feed não pode ser só a história sua, como também não pode ser só foto de produto. Tem que ser tudo. Tem que ser história, tem que ser produto e tem que ser outros elementos, né? Ajudando a pessoa a entender como ela usa o seu produto. Você precisa ensinar para ela, para a pessoa, né? E trazer isso também para a pessoa. Qual que é a melhor maneira dela usar aquilo que você tem para vender? Porque a pessoa vai comprar de você, principalmente porque ela quer que aquilo seja útil para ela. Mesmo as coisas que a gente considera como mais superficiais, tipo maquiagem. De qualquer maneira, é uma coisa útil. A gente quer ficar mais bonita quando a gente está usando maquiagem. Então, aí você tem que ensinar a pessoa isso. Como é possível você ficar mais bonita com a maquiagem que eu vendo? Como é possível você usar da melhor maneira a bolsa que eu produzo? Como é possível você melhorar tal coisa comprando o serviço que eu ofereço? E aí você tem que educar a pessoa. E fazer isso de uma maneira de dicas, entendeu? Traz dicas, traz tutorial. A Ana Paula falou que ela adorou. Mostraram o processo. A Adriana falou que ela tem dificuldade com as ferramentas do Instagram. Tipo as músicas, os Reels. Eu não tenho conteúdo para te indicar, meu próprio. Mas no YouTube tem muita coisa do zero, assim. Passo a passo do zero. Então, se você colocar lá como usar Reels iniciante, vai com certeza aparecer um tutorial para você que vai te dar o passo a passo do zero mesmo. Música também. Nem todos os perfis têm música. O meu, esse daqui, não tem música. O outro tinha. Então, nem todos os perfis têm. Pode ser que você não consiga colocar também, porque o seu não tenha. Pode acontecer. Mas isso é tutorial mesmo. E às vezes é de atualização também, né? Também. Também. A Ana Paula quer saber se as lojas tipo Elos 7 vale a pena. E se ela deve investir nessas plataformas. Eu acho que vale. Eu não sei, na verdade, qual que é o custo dessas plataformas. Se é um custo alto, como é que funciona isso. Aí você teria que ver também. Peraí, deixa eu ver quanto que eu pago no meu produto. Quanto que essas plataformas me cobram. E se vale a pena. Agora, a exposição, né? Se valer a pena economicamente para você, falando de grana, a exposição sempre é legal. Então, se você puder, o máximo que você puder estar, se você puder estar na Amazon, na Elos 7, no Mercado Livre. É super legal. Claro que sim. Mas aí vai depender também da estratégia que você vai usar. Para estar, né? Se você manja dessas plataformas e tudo mais. Mas agora, se você está falando de rede social, você pode usar o próprio Instagram para vender. É, que você deu a dica do bag, né? Que funciona a mesma coisa, que é uma marca de marketplace. Então, às vezes, ela pode começar, como ela está iniciando agora, ela pode começar a se familiarizar com a plataforma e depois ir para os outros que já têm um custo, né? E outra coisa, se você está bem, bem no comecinho mesmo, não sei como você vai fazer a entrega, mas você pode, inclusive, receber por depósito bancário. Mas aí, para a gente conversar mais, né? Para entender qual é o produto, tudo mais. É, o Dana Paula, ela está fazendo os textos de crochê. É, dá para você... Porque, assim, você vai... O que acontece? Tem o shipping, né? Você vai entregar para essa pessoa. Então, como você vai entregar? Você vai começar já mandando para o correio, você vai encontrar essas pessoas. Como você pretende fazer? Porque aí, eu acho que nessas 07, mercado livre e tudo mais, você tem que ter aí uma inteligência logística para ir fazer as entregas. E se para você é tranquilo, maravilhoso. A Pathy Souza colocou que ela vê muitas páginas que misturam as coisas pessoais com os produtos. Na sua opinião, isso atrapalha a divulgação? Depende do que é esse pessoal, né? Eu acredito que... Eu acredito que ajude, por exemplo, você contar uma história de... A moça que faz crochê. Ela contar a história de como ela aprendeu a fazer crochê é maravilhoso, né? Às vezes, ah, eu aprendi a fazer crochê com a minha avó. Ou eu sempre tive muita vontade. Aprendi sozinha no YouTube. É ótimo ela contar essa história. É ótimo ela falar que ela usa, por exemplo, ah, eu uso crochê como uma terapia. Eu uso crochê para o conhecimento. Você tem que sempre pensar por que você está contando aquela história. Por que a história tem a ver com o seu produto, com o público que está seguindo a sua página. Agora, se ela vier e contar uma história pessoal X que não tem nada a ver com nada, não vai fazer sentido. Agora, se ela contar uma história pessoal que tem a ver com o que ela produz, é maravilhoso. A gente admira, inclusive, pessoas que fazem essas... Eu não gosto de usar como exemplo, não, esses caras. Mas se a gente pensar esses famosos, né? Steve Jobs, blá, 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 Mark Zuckerberg, é meio que isso que eles fazem, né? Eles contam a história deles, ou agora, na fama, os jornalistas, não sei o que lá, vão atrás da história deles e colocam público porque é interessante para a marca saber como eles começarem, por que eles começaram, como eles fizeram, blá, blá, blá. Entendeu? Não admiro tanto, mas eu senti essas técnicas que estão tão importantes, tão importantes, para a gente entender que a gente também pode trazer isso para a gente. Entendeu? Que é... Usar com medo de sempre, né? É, exatamente. E se a gente pegar mulheres famosas, né? Vamos pensar em mulheres assim, elas não vendem nada, elas vendem a própria imagem. Mas vamos pensar Michelle Obama, vamos pensar Oprah, são mulheres aí da gringa, são famosonas, elas estão sempre contando a história delas. Então, a gente também tem que contar a nossa, sempre alinhado com a nossa, com o que a gente está fazendo na vida para ganhar dinheiro, né? Verdade. A Ana Rita do Acarajé, a Rosana e a Ana Paula falou que querem o Acarajé. Então, aí, ó, já está no fundo contato para você vender seus acarajés também, viu? Já coloca o telefone aí no chat. É, já coloca nos comentários o seu telefone. A Maria Cristina, ela perguntou como ela deve fazer os conteúdos, né? Foi bem aquilo que você já explicou para a gente também, né? O passo a passo. É muito bacana. A Marili Coutinho, ela disse que tem uma papelaria artesanal e ela faz posts, mas ela não consegue gerar nenhuma venda. Qual seria a dica, assim, para ela? Você está fazendo ofertas? Você está oferecendo o seu trabalho? Como que você está chamando as pessoas para irem até a sua papelaria? Ou você envia o produto? Como que é isso, né? Se a venda para você, a pessoa iria até a sua papelaria ou você envia pelo correio? E, das duas formas, como que você está fazendo essa oferta? Porque, às vezes, a gente faz, faz, faz conteúdo, mas de tempos em tempos, a gente precisa fazer ofertas, né? Então, eu, por exemplo, falo ali, meu programa está com as inscrições abertas, explico como é o programa, falo diversas vezes, quando está com as inscrições abertas sobre como é o programa, faço a oferta, explico o que a pessoa vai receber, qual que é o valor. E aí, como é você ter um arsenal de coisas, que é uma papelaria, né? Você precisa fazer ofertas para a sua audiência. E aí, precisa entender qual que é o seu produto para você saber como você vai oferecer. Tipo assim, você vende coisas, aí você vai oferecer. Então, ah, tal caderno está em promoção, tal agenda, um kit material escolar, agora que está em home office, por exemplo, você faz um kit home office para a pessoa, um bloquinho, com uma caneta, assim, como que é o seu trabalho. E também tem papelaria que é super artesanal, faz coisas totalmente personalizadas. E aí, você pode oferecer isso. Acho que a gente também teria que ver como que está seu conteúdo hoje, né? Para entender o que está acontecendo. Mas veja isso, veja se você está fazendo oferta, porque isso acontece muito, a gente não fazer oferta, e veja se você está usando também para mostrar para as pessoas como ela pode usar o seu produto. Como que você está mostrando o que você oferece? Você está explicando para ela como o seu produto pode ajudar no dia a dia dela? A Penélope Souza perguntou se tem plataformas que vendem serviços também. Essas plataformas que você falou ou também se vende serviços? O serviço você pode vender, por exemplo, pelo Paypal. Tem uma outra que se chama IAPay, também que você pode vender. E aí, depende de como que você entrega o seu serviço. O seu serviço é online ou o seu serviço é físico? Como que você faz? Por exemplo, eu presto serviço para uma agência, mas aí a agência tem minha conta bancária, ela vai me pagar. Agora, eu presto serviço online também. Então, as minhas clientes online podem me pagar pelo Paypal. Existe uma plataforma chamada Hotmart, que você pode receber. Existe uma plataforma, se você for fazer um serviço online. Agora, depende, por exemplo, o terapeuta. É um serviço online também. Você pode dar sua conta bancária para ela. Ou você pode abrir uma conta no Paypal, e ela pode parcelar. Aí, depende. Depende do seu serviço. Mas existem, sim. A Ana Paula falou que a entrega dela é pelo correio. Qual que era o caso dela mesmo, perdão? Do crochê. Ela está iniciando fazendo os cestos de crochê, as caminhas de pets. Ah, é. E ela estava, qual era a dúvida? Desculpa, Ana Paula, se eu não lembro. Da plataforma do Marketplace. Para vender, né? Ah, eu acho. Se você tem logística de entrega, sim. Eu acho. Porque mais pessoas vêm, né? E é pesquisado no Google, é o Losset. Sempre aparece a Losset para mim, quando eu pesquiso alguma coisa lá. Sim. Inclusive, eu já comprei. E quando você busca, ela vem em uma das primeiras, né? É. Exatamente. É igual a Amazon, igual a Mercado Livre. Então, compensa. Sim. Veja financeiramente se para você é viável e compensa. Estava falando de estratégia de marketing, né? Para você aparecer mais, você vai ficar pesquisado no Google. Agora, veja se é financeiramente interessante para você. Ela falou que a live está ajudando muito ela, porque foi na hora certinha. Ela está cheia de ideias para o Instagram e a marca dela. Adorei, Ana. Quero ver você bombando, então. Depois, manda sua roupa para eu acompanhar. A Adriana de Paula colocou gratidão. Amei essa conversa. Adriana, gratidão. Também estou adorando estar aqui. Muito boa a energia desse grupo. Muito boa essa prova, né? Para fazer ao vivo. Não é? É presente ao todo mundo junto, conhecendo. É legal. Pessoal, aqui está o contato da Marina. O celular e também tem o Instagram. Se vocês têm mais dúvidas, se vocês querem contratar o serviço dela, pode acessar o Instagram e também o WhatsApp e o telefone, tá bom? É isso mesmo. Sim, sim, sim. Sempre tendo uma troca, uma coisa nova, é muito bom. Nossa, eu adorei a conversa. Eu também. Eu estou aprendendo muito com você. E quais são os seus projetos futuros? Hoje eu quero abrir um curso em grupo com a mesma proposta que eu tenho, né? De ensinar mulheres pequenas e médias empreendedoras. Mas a minha consultoria, os meus cursos são realmente voltados para quem é menor mesmo. Realmente quem está começando ou no máximo tem uma ajuda. Então eu quero fazer agora um curso em grupo. Porque eu gosto muito dessa coisa da troca, da conversa. Eu acho que isso enriquece muito. E até agora eu fiz sempre individual. É muito rico também. Você consegue ter uma atenção bastante individual. Mas eu acho que perde essa coisa de você conversar com outra pessoa, sabe? Então agora o meu próximo projeto é lançar um curso realmente coletivo, em grupo, assim, para mais pessoas, no digital. E vou seguir atendendo clientes na agência, crescendo aos poucos. E acho que esse é o principal. Nossa, aí é muito bacana. E o bom de ser em grupo também, que às vezes, igual aqui na nossa live, uma pessoa veio com uma dúvida, a outra já falou, que deu dica. Então a troca é real ali também, né? Isso. E é muito legal, porque a gente vive coisas muito parecidas. Independente do que a gente passa, se uma vende bolsa, a outra vende comida, a outra, sei lá, é terapeuta. Ainda assim, dentro do empreendedorismo, a gente tem vivências muito parecidas. Então essa troca é muito bacana. A gente se ajuda muito. E aí, por isso que eu quero também fazer em grupo, porque eu acho que a gente pode não só aprender assim, como aprender em coletivo mesmo. Sim, o dia a dia é algo legal. A Tati Souza perguntou, como as redes hashtag podem ajudar nas divulgações? As hashtags têm que ser usadas bem estrategicamente, porque precisa ter muito a ver com o seu post e com o seu público. Porque o que acontece? As hashtags, dependendo das hashtags, elas atraem muito bot, bot e automatização. É gente que compra robô para ficar seguindo e desseguindo para ganhar seguidores. Gente, não façam isso, tá? Não compre robô, não compre seguidores, não vale a pena, é tudo fake e não gera vendas. Então não adianta nada. E aí tem pessoas que têm esse rolê, né? Que algumas pessoas compram, e aí esses robôs, eles pesquisam a hashtag e começam a seguir, começam a comentar. Então por isso que tem que escolher muito bem as hashtags, porque senão você fica cheia de bot, cheia de maquininha no seu perfil, que na verdade não é uma pessoa. É só uma máquina ali que queria ganhar um seguidor, entendeu? E para quem está começando também, tem muita gente que não sabe que você pode pesquisar por uma hashtag. Então, às vezes você coloca ali, mas a outra pessoa nem sabe que existe essa busca. É verdade. Tem a busca, sempre que você for usar uma hashtag, entra lá, lá onde você vai no campo pesquisar mesmo para selecionar um amigo. Você pode colocar o nome da hashtag e ela vai aparecer para você os posts que estão relacionados naquela hashtag. E aí você vai ter uma melhor noção se você quer realmente usar aquela hashtag ou não. E tem algumas hashtags que são bloqueadas. Eu não lembro de todas, mas a que eu mais lembro é a sextou, né? Que é bloqueada. Então você não pode usar, porque significa sex to you em inglês. e é bloqueada porque é meio que pornográfico, digamos assim, no Instagram entende. Então, tipo, se você usar sextou, provavelmente o seu post não vai aparecer. Então sempre dá uma pesquisadinha, assim, nas melhores hashtags. É uma boa dica. É. A Penélope perguntou se você tem data para o próximo curso. Então, eu quero lançar agora no final de março. Meu aniversário é de 17, que eu queria lançar, assim, na última semana. Mas eu ainda não confirmei as datas. Então fiquem ligadas no Instagram dela, que vocês vão ficar sabendo, viu? Me segue que eu vou passar lá a data. Eu vou falar, com certeza eu vou falar. E, aliás, essa semana eu estou refazendo toda a minha estratégia, porque a estratégia a gente sempre refaz, né? A gente olha para ela de novo, a persona muda, algumas coisas mudam, os nossos objetivos mudam. Por exemplo, agora eu quero fazer em grupo, né? Então eu estou refazendo a minha estratégia, estou deixando bastante dica no Stories. Então, se vocês querem ficar de olho lá no meu Stories essa semana, eu estou dando muita informação, que é a informação que eu realmente uso nos meus cursos e tudo mais. Então, acho que pode ser rico. A Rosana colocou que muitas hashtags, então, não ajudam muito, né? Muitas não. Tem que usar. Não é que não... Assim, tem gente que fala, não use hashtags. Eu acho que as hashtags, ainda assim, podem ser boas. Porque tem, sim, muita gente que pesquisa, que vai te ver, sabe? Mas o que eu digo é, não fica usando 450 mil hashtags, não tem nada a ver com o que você fala, com o seu post, com o seu público. Use realmente hashtags que sejam do interesse da sua audiência, sabe? Então, por exemplo, se você vende maquiagem, você não precisa colocar um hashtag, qualquer coisa, praia. Você vai colocar hashtags que pessoas que se interessem por maquiagem possam pesquisar, entendeu? Você acha que tem um limite de hashtag 6, 10? Eu uso geralmente entre 6, 7, quando eu uso, né? Eu acho que aqueles posts com 30 hashtags muito apelativo. Porque, assim, aquilo lá deve gerar de bote, sabe? De robozinho, vindo a seguir. Eu, particularmente, não tenho que que convence. A Ana Paula perguntou sobre os sorteios. Você acha que são produtivos? Depende. Depende da sua estratégia. Tem que ver o contexto da estratégia. Mas pode ser uma estratégia, sim. Porque, muitas vezes, as pessoas vendem várias pessoas pra fazer um sorteio. E, às vezes, uma pessoa... O produto de uma não tem nada a ver com o outro. Então, não tem que... Exatamente. Então, bacana. Se você for fazer... E é chato, né? Ter marcado esse sorteio. Mas, por exemplo, assim... Se eu já tô... Eu já fiz um... Eu tô no meu curso. A gente tá todas nós juntos. Aqui é o meu curso. Eu vou fazer um sorteio pra vocês que estão no meu curso. Isso é super legal. Sim. Entendeu? Ou se a gente tá fazendo um evento, algo do tipo. Então, acho que alguns momentos pode ser usado. Não vou falar assim. Não faça sorteio nunca. Mas esses sorteios que são conhecidos, mais conhecidos, mais populares, talvez um... Não tem um retorno tão grande, né? É. É. Nossa, eu amei o papo. Nós estamos aí caminhando pros momentos finais. Ah, passou muito rápido. Muito rápido, né? Porque o papo é muito gostoso. É. É muito bom. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui, que nós já estamos aí nos finalmentes. Marina, você pode fazer alguma... Isso, gente, foi muito rápido. vocês tiverem mais. Verdade, mas vamos fazer outras lives. Sim, adorei. A última pergunta aqui, Marina, é da Penélope Souza. O que você acha de explorar as datas comemorativas? Ótimo. Você pode trazer pro contexto do que você vende. É muito legal. Ah, é bacana. A Ana Paula falou que amou. Obrigada, Ana Paula, também. Obrigada a todos que participaram. Pode fazer as considerações finais, Marina. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui sexta-feira à noite, né? Se eu estou. Estou muito feliz. Foi muito bom. Adorei. Adorei estar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá no meu Insta. Fiquem à vontade. E que a gente continue também essa conexão. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada por me convidarem para estar aqui. E é isso. Boa noite. Descanse. Aproveite o final de semana. Descanse um pouquinho também, né? A gente sabe que o empreendedorismo faz a gente trabalhar sábado e domingo, muitas vezes. Verdade. Mas a gente precisa tirar um tempo para descansar e para criar conteúdo. É isso. Pessoal, vocês que estão aí, vocês são empreendedores, têm alguma dúvida sobre e-mail, vocês podem entrar em contato com os agentes da Dessan para que eles esclarecem as dúvidas de vocês, tá? Tem aqui o telefone, podem entrar em contato por telefone ou por e-mail. A live fica salva. Caso vocês queiram rever a live, encaminhar, compartilhar aí com os amigos que não puderam estar presente, aproveitem e entrem em contato com a Marina também, para tirarem as dúvidas de vocês, para saber dos cursos aí que ela vai ter nos próximos dias, né? Que já está aí, nós já estamos em março, aí nos próximos dias mesmo. Então, pode acompanhar os contatos dela aqui, tá bom? Muito obrigada a todos que tiveram presente. Obrigada novamente, Marina. Um beijo, bom fim de semana a todos. Beijo.